Você perguntou e eu responderei. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo no meu canal do YouTube. Se você está vendo este canal pela primeira vez, eu sou o Thiago Arantes, comentarista de rodeio, e estou constantemente publicando vídeos relacionados ao rodeio, a minha vida profissional e pessoal também. Então já se inscreva no canal. E eu quero agradecer aqui a todos vocês que se inscreveram no canal. Conseguimos chegar a 100 mil inscritos. É um marco importante para todo mundo que produz conteúdo no YouTube. E eu não vou estender muito nesse assunto não, porque quando chegar a placa, eu vou fazer um vídeo só para isso. Mas de antemão, agradeço a todos vocês. Lá no meu Instagram, se você não segue, já aproveita e siga, Thiago Arantes rodeio. Eu pedi para que as pessoas fizessem algumas perguntas, e são elas que eu vou responder a partir de agora. Começando com a pergunta do meu maior fã. O Abner Henrique pergunta assim, Dos rodeios dos anos 90, o que você traria para o rodeio de hoje se pudesse? O Abner, você sabe que eu sou muito saudosista, eu gosto muito do rodeio antigo, principalmente da década de 90. O que eu traria de lá, além dos competidores? Eu traria o rodeio na TV como era antes. O Fivela de Ouro passava na Manchete, o Espora de Ouro passava no Esporte Espetacular da Globo. E isso dava uma amplitude para o esporte, uma popularidade muito grande. Eu acordava cedo para assistir o Esporte Espetacular e ver as etapas do Circuito Espora de Ouro. A hora de subir na garupa destes loucos e maravilhosos peões do terceiro Circuito de Rodeio. Tem peão que consegue, tem peão que já sente o gosto da poeira logo que abre a porteira. Pergunta do Lucas Rafael. Você é contratado pelas comissões ou pelos campeonatos? Pelos dois, Lucas. Tanto pela comissão de rodeio quanto pelos campeonatos, quando esses são responsáveis pela contratação. Eu já prestei vários serviços para campeonatos, como PBR, Equipe Roseta, Rancho Primavera. Porém, o mais comum é a contratação feita por comissões organizadoras. Geralmente, prefeituras, sindicatos, sociedades rurais. Esses são os mais comuns. Pergunta do JVitor3245. Como que faz para ir montar nos Estados Unidos? Tem peões que nunca participaram da PBR e estão lá. O que eles estão fazendo, Vitor? É indo para os Estados Unidos, comprando o cartão internacional da PBR e se inscrevendo naqueles eventos das divisões intermediárias, como Touring Pro, Velocetour. E aí eles vão montando, ganhando dinheiro e gradativamente subindo no ranking até chegar na divisão principal. Esse é um caminho que todos podem seguir. Marcos Vinícius, 2510. Quantos quilômetros você roda em média no ano indo para rodeio? E qual rodeio mais longe que foi trabalhar? Marcos, é uma conta que eu nunca parei para fazer, rapaz. Mas é interessante. Analisando a quilometragem da caminhonete, eu calculo ali em média 40 mil quilômetros por ano. Isso depende muito se eu vou para os rodeios do Mato Grosso, Pará, Rondônia ou não. Tem temporada que eu vou muito para lá e tem temporada que eu fico mais para cá. Então depende muito. Mas é mais ou menos essa média aí. E o mais longe que eu fui trabalhar, sem dúvida, foi Careiro Castanho, no Amazonas. Careiro Castanho, no Amazonas, em 2010, um rodeio da Cia Pedro Arruda. Eu saí aqui de Teodoro Sampaio de carro, fui até Presidente Prudente, peguei um avião para Guarulhos. De Guarulhos, um outro avião para Brasília. E de Brasília, um avião para Manaus. No outro dia, eu peguei aquela voadeirinha. Você já ouviu falar de voadeirinha? No Rio Negro e os Rios Solimões. Cortando ali o encontro dos dois rios. Fui até o Porto Careiro. De Porto Careiro, nós pegamos uma van, mais 100 quilômetros até chegar em Careiro Castanho. Essa foi a viagem mais longa que eu fiz para ir no rodeio. João Pedro, 2006. Toparia fazer um desafio do bem em algum rodeio? João, primeiro que a forma física já não ajuda. Segundo que eu não fui um grande competidor. Apesar de ter montado, eu não segui carreira. Então, a vontade é grande, mas eu acho que eu não aceitaria, não. Moura, sua opinião para melhorar as oportunidades para quem está começando? Moura, você só não especificou começando em quê? Se é montando, se é julgando, se é narrando. Mas, enfim, se for para montar ou se for para julgar, para comentar, a grande dica que eu dou é a seguinte, grave a sua atividade. Se você for montar, grave suas montarias. Se você for narrar, grave a sua narração e coloca isso na rede social. Espalha nos seus grupos de WhatsApp, porque quem não te conhece vai ter a oportunidade de te ver. E se você for bom, aos poucos as oportunidades vão surgindo. Marcelinho Ferreira, qual o rodeio mais disputado que você já comentou? Ou qualquer que te marcou mais? Marcelinho, se for analisar disputado por pontuação, ponto a ponto, eu acho que foi o rodeio de Pontes e Lacerda 2008. Meu segundo rodeio da carreira como comentarista. Foram 10 montarias na semifinal, se não me engano, e 5 na final, valendo uma caminhonete de prêmio, Circuito Barretos. Os 10 da semifinal pararam e os 5 da final pararam. No domingo ninguém caiu, então é por isso que eu digo que esse rodeio foi disputadíssimo mesmo. Vou deixar até algum link depois com as montarias desse rodeio, se vocês quiserem. E o que mais me marcou, eu acho que cada rodeio teve um significado importante pra mim. Desde o primeiro, esse de Pontes e Lacerda, todos aqueles rodeios que eu sonhava em participar. Mas eu acho que um que eu fiquei muito emocionado e feliz por ter participado foi o rodeio de Rio Verde e Goiás no ano passado. Matheus Queiroz 2018, qual pião pra você é o mais duro na atualidade? Matheus, é muito difícil de você classificar um como o melhor ou o mais duro da atualidade. Porque eu vejo que no Brasil hoje, tanto aqui quanto nos Estados Unidos, eu digo brasileiros, se você pegar top 50 do Brasil, você vai ter 50 competidores do mesmo nível técnico. Coloca 50 pra montar no rodeio e qualquer um daqueles 50 pode parar em qualquer touro e ganhar o rodeio. Então, assim, eu vejo um nível muito técnico, muito igualado, de um top 50 no Brasil. Todos esses podem ser o mais duro da atualidade. Se você analisar números, por exemplo, o Edervaldo Ferreira é um super campeão. Na opinião de muitos, é o melhor cowboy da atualidade. Tá voltando agora de contusão. Se você analisar o Rafael Ribeiro, ano passado foi o competidor que mais ganhou dinheiro. Ganhou o Colorado, ganhou o Barretos, ganhou o Circuito do Anjo de Primavera. O Adalto Ribeiro, no primeiro semestre, ganhou os principais judeus. Ganhou o Moarama, Lagoa Formosa, ganhou o Rio Verde. Marco Braguiroli, foi o mais constante da CR, o melhor competidor da CR. José Vitor Leme, o cara chegou nos Estados Unidos desespavorando, muito duro. Kaique Pacheco, atual campeão mundial. Então, se você analisar o Brasil, tem muitos competidores duros. Gustavo Carvalho, do site burriding.com.br. Gustavão, um grande parceiro meu. Gustavão, eu sempre quis trabalhar naqueles rodeios que eu assistia pela TV ou que via pelas revistas. Boa parte eu já consegui realizar esse meu sonho. Lógico que faltam muitos outros, como Barretos, Americana, Colorado, Jaguariúna, Fernandópolis, Jales. Paulo de Faria, vou realizar o meu sonho, primeiro rodentor do Brasil, esse ano vou estar presente. E de visitar é os rodeios americanos. Fazer uma turnê por todos aqueles rodeios americanos tradicionais, inclusive as finais, é um grande sonho. E eu tenho que ir com você, que você é bom no inglês, né? José Marinho, José Marinho 7636. Na sua opinião, qual é a melhor idade para começar no mundo dos rodeios? Ele não especificou em qual função. Então vamos exemplificar. Para montar, você não tem idade para montar, desde que você tenha boas condições físicas e respeite a tua capacidade técnica. Se você é novinho, começa montando nos carneiros, vai subindo nos biseus, até chegar no garrote e aí passar pelo rodeio profissional. Respeitando a sua capacidade técnica e o seu tamanho. Para narrar, também não existe uma idade. Se você já é experiente e tem boa voz, basta você pegar o jeito e ir fazendo as suas primeiras narrações. Ou como pode começar novinho também, narrando os rodeios mirins e aí ir crescendo gradativamente. Eu, por exemplo, comecei a comentar com 27 anos de idade. Então não tem idade para começar. Basta o principal, que é realmente começar. Diego Magalhães. O Diego, eu não consegui dar o print total na pergunta, mas eu vou aqui completar a pergunta dele. Como saber dos cowboys que estão liderando na classificação por dinheiro para entrar na final da Senar? Ele continuava na pergunta. Diego, esse ranking é feito pela Senar. Eu procurei no site da Senar, só tem o ranking de 2018. Eles não atualizaram esse ranking ainda. Não encontrei também em lugar nenhum, a não ser nesse site. Então, eu acredito que seja por aí que você vai encontrar. Basta eles atualizarem. O perfil Adestramento de Bezerros fez a seguinte pergunta. Tiagão, você que entende muito do rodeio, na sua opinião, será que o nosso país ainda irá valorizar o nosso esporte como os Estados Unidos? É importante frisar que as culturas elas são diferentes. Brasil e Estados Unidos possuem costumes, comportamentos, riquezas diferentes. Então isso faz toda a diferença. A estrutura deles lá será muito melhor do que a nossa aqui, por essas condições culturais e financeiras. Agora, com relação à competição, eu vejo que o rodeio no Brasil está muito elevado e até melhor que lá. Nós temos os melhores competidores, os melhores animais. Então, em termos de competição, eu vejo que o Brasil está num nível muito avançado. O que precisa para o rodeio no Brasil crescer definitivamente como esporte, é acabar com esse preconceito de que o animal de rodeio sofre dor. E isso impede que patrocinadores venham para o rodeio, impede que o rodeio vá para um canal de televisão X. Então, esse preconceito, esse desconhecimento das pessoas impede muito o crescimento do esporte no Brasil. E isso só depende de quem? Só depende de quem trabalha no rodeio. Depende do comportamento de todos do rodeio, a fim de mostrar a verdadeira realidade que todos nós sabemos, que é o verdadeiro bem-estar dos animais de rodeio. Então, eu acredito muito nessa valorização. Temos bons rodeios, boas premiações, bons profissionais. Só falta realmente cativar e buscar esse espaço na mídia. E aí sim, nós vamos ter o rodeio na posição que ele merece. Amantes do Rodeio 1234 Faz um vídeo sobre o manejo dos cavalos e éguas do cutiano. É difícil encontrar durante o ano um rodeio de cutiano. Eu sei que muita gente pede, Tiagão, fala sobre o cutiano, você não fala sobre o cutiano. Eu já fiz matérias sobre o cutiano aqui no canal. Ocorre que eu encontro poucos rodeios, ou quase nenhum rodeio durante o ano, que tenha modalidade cutiano. Se esse ano eu encontrar, com certeza eu vou fazer várias matérias. J. Vitor Sinel 2019 Você acha qual espião duro na CRP? Para estar montando no circuito Rancho Pumavela, o cara tem que ser duro. Então, todos que estão lá, na minha opinião, são competidores capazes. É lógico que tem aqueles que se destacam, como o Rafael Ribeiro, o Samuel Thiago, o Fabrício Rodrigues, o T.T. Rosseto, o Alex Herqueira Ribeiro. Enfim, todos que estão lá, são todos competidores duros na traia. Divininho Freitas, queria saber seu e-mail de contato. Um abraço. Ô, Divininho, isso é fácil. Minha produção... Põe aqui embaixo o e-mail de contato do Thiago Anandes para você mandar a sua mensagem, foto, vídeo, pergunta, crítica, sugestão. Pode mandar aqui no e-mail do Thiago Anandes. Tem mais perguntas aí, produtora? No próximo vídeo? Ficou muito grande esse, né? Então, galera, se vocês gostaram desse vídeo, curta, compartilhe e se inscreva no canal. Não se esqueça de seguir o Thiago Anandes lá no Instagram. Fique ligado que tem mais perguntas aí pela frente, tá certo? Se eu não responder a sua, continue perguntando, que em breve eu respondo. Grande abraço a todos e até o próximo vídeo.